E falando em saúde, você sabia que o estresse pode ser transmitido de uma pessoa para outra? Pois é, a ciência já comprovou que conviver com alguém estressado causa o aumento de hormônios como cortisol e adrenalina. Mas é possível se blindar desse tipo de contágio. Os pesquisadores estão tentando entender um fenômeno curioso, mas que o povo no dia a dia já sabe o que acontece. O estresse é contagioso. Ficar reclamando, ficar falando, estressa qualquer um, né? Para entender o que os pesquisadores da Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, fizeram, é simples. Eles mediram a reação de pessoas que estavam simplesmente observando a pessoa estressada. Resultado? Descobriram que quem só estava observando o estressado teve os níveis de cortisol, que é um hormônio liberado para preparar o nosso organismo quando estamos em perigo. Ele também é conhecido como hormônio do estresse. E esses níveis de cortisol aumentaram, um fenômeno que os cientistas chamaram de contágio do estresse. Nem falo contagial, falavam que você fica contaminada pelo excesso do outro, porque o outro está num nível fora do comum e essa energia do outro acaba te afetando, porque alguém estressado, ele tem um comportamento diferenciado. Às vezes é uma pessoa mais agressiva, às vezes é uma pessoa mais melancólica. É, é como um vírus. A propagação do estresse passa de pessoa para pessoa. Um amigo que não está lá num dia muito bom, fica na dele, isolado, e só pela cara e pelo jeito de respirar zilhões de vezes já sinaliza que está num estresse só. O contágio acontece no momento em que a pessoa que está mais próxima acaba de um jeito ou de outro, absorvendo essa montanha de problemas. Vamos imaginar um chefe mega estressado. Ele vai cobrar para o outro em excesso, porque geralmente o estressado é aquele que quer que as coisas aconteçam no tempo dele, do jeito dele, e quem está do lado acaba realmente adoecendo porque é muito cobrado. Esse casal de amigos e colegas de trabalho passam tanto tempo juntos que já sabem quando um não está bem. Quando eu fico muito irritado ou muito ansioso, né? Para algo. Principalmente aqui no trabalho, se eu pego o estresse de alguém no trabalho, acho que eu fico muito ansioso para que as horas passem. E às vezes absorver o estresse do outro não necessariamente acontece com quem está mais perto ou com quem se tem mais intimidade. Pode acontecer também com quem atende várias pessoas ao longo do dia. Quando eu comecei como vendedora, acontecia muito. Eu já cheguei dias de ir embora chorando, né? Porque o dia foi muito pesado, a gente realmente acabou absorvendo, né? Só com o tempo e com a experiência, a Nathiele aprendeu a se blindar do estresse que não era dela. E ela conta como é que consegue. Eu tenho as minhas três técnicas, né? Que eu respiro fundo, penso em algo que eu gosto, penso nos meus filhos, né? Penso onde eu queria estar. Você vai entender que o outro precisa de alguém capacitado para acolher ou para ajudar. E você se afastando, né? O afastamento estratégico que é você se blindar. Tem assuntos que você não precisa resolver, que você talvez não precisa conversar, que você não precisa estar disponível 100% para essa pessoa. É, realmente tem que fazer tudo isso.